Debalde na mão E a grande esperteza daquele alcatraz Rapaz da Baixa Maré Fiscal e esfarrapado Levas muito ponto a pé Por esse peixe roubado Rapaz da Baixa Maré Todo vivasso e ladinho Levas muito ponto a pé Por culpa do teu destino De língua faineira Regressa da lota e atira das boas E à sua maneira Engana a velhota roubando umas coroas Mas quando amanhece Lá vai Mariola debalde com fé E assim aparece À porta da escola da Baixa Maré Rapaz da Baixa Maré Fiscal e esfarrapado Levas muito ponto a pé Por esse peixe roubado Rapaz da Baixa Maré Todo vivasso e ladinho Levas muito ponto a pé Por culpa do teu destino Rapaz da Baixa Maré Rapaz da Baixa Maré Todo vivasso e ladinho Levas muito ponto a pé Por culpa do teu destino Rapaz da Baixa Maré Rapaz da Baixa Maré